É com muita satisfação que venho anunciar para você que nesta terça-feira, dia 24 de setembro, estaremos em Brasília, no Ministério da Integração, dando um passo importante para a construção da segurança hídrica do nosso semiárido. Deveremos estar assinando o edital para a contratação do estudo de viabilidade econômica e ambiental da transposição do Rio São Francisco. Nessa proposta, estaremos integrando diversas barragens no nosso semiárido. A iniciar pela Petroni Portela, em São Raimundo do Nato, pela barragem do Genipapo, pela barragem de Pedra Redonda, Poço de Marroaz, Estreito e Piaus. Justamente a área mais necessitada de água que temos na nossa região, no nosso estado do Piauí. Então, esse passo importante é o resultado de um esforço do governo do estado, da bancada federal do Piauí, que busca dar segurança hídrica para o nosso estado. E, dessa forma, venha aqui pedir para que a gente esteja juntos acompanhando esse importante momento e, claro, as suas consequências, os seus passos seguintes. Era isso, era essa a grande notícia que eu queria compartilhar com todas as pessoas que estão aqui agora vendo essa nossa mensagem.